Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e nesse vídeo aqui falaremos a respeito de uma especulação que foi levantada pelo site de notícias NeoFeed. Bom pessoal, teoricamente a fintech alemã N26 estaria saindo do Brasil, mas será mesmo que ela está saindo do Brasil? Segundo as fontes do NeoFeed apuraram, a instituição financeira estaria saindo do Brasil, estaria procurando compradores para comprar suas operações no Brasil. Um outro ponto destacado pelo NeoFeed é que a instituição financeira enfrentou problemas desde a sua chegada em 2019 até os dias de hoje, em 2023. Isso porque logo após a sua chegada em 2019 aqui no Brasil, a instituição financeira teve que paralisar logo em seguida suas operações porque precisava de autorização para trabalhar com crédito dada pelo Banco Central. Logo em seguida, após conseguir essa autorização do Banco Central para poder operar com produtos de crédito, a instituição começou a operar logo em 2022 e segundo o que foi apurado, a instituição financeira estaria procurando compradores para suas operações aqui no Brasil e quando a gente fala dos principais players, estamos falando de Banco Santander, Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco e os bancos digitais que temos aqui no mercado como PicPay, Mercado Pago, Banco Inter, Nubank e por aí vai. Ou seja, segundo o NeoFeed, essas empresas é que seriam as possíveis compradoras no caso de uma venda futura da fintech alemã N26. Entretanto, o N26 foi procurado pelo NeoFeed para saber um posicionamento oficial da instituição financeira e a instituição nega que estaria à venda e muito menos saindo do Brasil. Segundo o N26, a instituição financeira vive um momento de excelentes resultados no país e que mantém conversas constantes com seus investidores e possíveis investidores e parceiros de mercado. Por um outro lado, o NeoFeed aponta que a operação do N26 no Brasil ainda é muito minúscula, cerca de 200 mil clientes. Ou seja, 200 mil clientes perto de qualquer banco digital que temos aqui no Brasil, por menor que seja que a gente possa considerar, 200 mil clientes ainda não é nada. E segundo o que foi apurado, esses 200 mil clientes que o N26 tem, dá para eles um retorno de cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Segundo o que diz aqui o portal de notícia, o principal motivo que faz com que o N26 não decole, que sofra com essa dificuldade de concorrência, é justamente o jogo acirrado que temos aqui no Brasil com os principais players de mercado, que é justamente aqueles que eu falei no início desse vídeo, que é Banco do Brasil, Banco Santander, Bradesco, Itaú, Nubank, Banco Inter, Mercado Pago e PicPay. Todos eles com milhões e milhões e milhões de clientes e com um lucro bruto mês após mês, isso sem falar no capital que todas essas instituições têm. Segundo o que foi apurado pelo portal de notícias, uma instituição financeira para entrar no mercado brasileiro a ponto de competir com as instituições que já estão estabelecidas aqui, deveria ter no mínimo 1 bilhão e 600 milhões de capital. Olha para você ver o quanto de dinheiro que uma instituição tem que ter para bater de frente com as principais concorrentes que temos hoje aqui no mercado. ainda tem pessoas que pensam que é fácil competir com as instituições que tem aqui. É, meu amigo, é algo bastante acirrado. Pessoal, é o seguinte, eu acredito que muitas instituições nasceram desde o seu boom aí da explosão dos bancos digitais, fintechs, cartões de crédito e por aí vai, justamente para competir uma com as outras. Só que umas tiveram sucesso, conseguiram se firmar no mercado, como é alguns casos que a gente sabe muito bem, que conseguiram se firmar no mercado e outras claramente a gente viu que acabou ficando pelo meio do caminho, como é o caso do banco BS2, que tentou de todas as formas se manter e acabou meio que saindo aí fora e focando em um nicho específico. A mesma coisa foi com o Bits, a mesma coisa foi com o Banco Bari, a mesma coisa foi com a AG0, a mesma coisa está sendo agora com o Banco Original, que está deixando de trabalhar com o seu público varejo e também com aquele público PJMEI para focar única e exclusivamente naqueles grandes empresários, grandes empresas com patrimônios de até 300 milhões. Ou seja, as pessoas entram, ou seja, as instituições entram para competir dentro desse meio, mas é complicado você conseguir competir com instituições financeiras que já estão firmadas no mercado e que já tem um portfólio de clientes, eu diria para você que fiel, ou seja, dependendo do que você entra no mercado e o que você vai oferecer, o tipo de produto que você vai oferecer, pode ser que você não capite tantos clientes assim ou você não conquiste esses clientes, porque muito provavelmente o seu concorrente já deve estar oferecendo bem mais opções, bem mais vantagens para aquele cliente do que o que você pode oferecer naquele momento. Então esse é aquele tipo de coisa que a gente só vamos saber realmente o que é verdade e o que não é com o decorrer do tempo. E com o decorrer do tempo a gente vai realmente saber se é verdade, porque se eles realmente estiverem vendendo alguma coisa que estiverem querendo sair do Brasil, em algum momento irem saber, porque ou eles mesmos vão ter que dar uma nota oficial explicando ou quem estiver comprando também vai dar uma nota oficial. Então temos que aguardar nesse primeiro momento para saber as cenas dos próximos capítulos, vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto, se você não é inscrito aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo, clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância, até uma próxima pessoal, falou!